Estimados amigos e amigas, gostaria de partilhar com vocês uma alegria muito grande que nós seremos em nossa Diocese de Cruz Alta, estamos acolhendo mais um padre como membro de nossa família sacerdotal, de nossa fraternidade presbiterna, Douglas Carré. Está sendo ordenado presbítero, razão de nossa alegria como Diocese de Cruz Alta para todo o povo de Deus. O padre, ele é tirado do povo de Deus e consagrado para uma missão. Assim como o profeta Isaías, de lá Douglas tira o seu lema de ordenação, ele compreende a sua missão como aquele que deve curar as feridas da alma. Sim, o profeta Isaías compreendeu a sua missão, pois Jesus lá na sinagoga de Nazaré, também lendo o profeta Isaías diz que o Espírito do Senhor está sobre ele porque o envia para evangelizar os pobres e curar as feridas da alma. Sim, a vocação do padre é uma vocação, não é uma função, uma missão, porque reconhece um chamado de Deus para consagrar a vida, para entregar esta vida, para doá-la no anúncio do evangelho, pelo bem dos irmãos e irmãs. Douglas compreende assim o lema que escolheu para a sua missão, para a sua vida como presbítero, como São João Maria Vianney diz, Douglas quer assumir a sua vida no cuidado, na cura das pessoas, curar as feridas da alma através do sacramento da reconciliação, através da direção espiritual, ajudando as pessoas a superarem, a curarem aquelas feridas que estão presentes de tantas maneiras na vida das pessoas. E recordo aqui o São João Paulo II, quando escrevendo sobre a vida dos presbíteros, dizia assim, é preciso que os presbíteros se prolonguem a presença de Cristo como único e supremo pastor e atualizem o seu estilo de vida, tornando-se como que uma transparência de Jesus bom pastor junto do povo de Deus. Um pastor misericordioso, como foi Jesus, é o que se espera da vida e da missão do padre. E não recorda no evangelho, Jesus que conta a história do bom samaritano que se inclina sobre aquele que caiu à beira do caminho, que estava ferido e que o toma nos braços e o leva até a hospedaria e cuida dele, cura as suas feridas. As feridas que podem se manifestar de muitos modos na vida das pessoas, quantas feridas estão presentes, quantos sofrimentos, feridas no corpo, na alma, no espírito. Ovaro seja a Deus pelos nossos padres que cuidam das pessoas, que cuidam das suas feridas. Assim, é uma igreja misericordiosa e a missão do padre, como aquele que congrega a comunidade cristã, que anuncia a palavra, que é o sinal de comunhão, como o regente de uma orquestra, que se reconhece como na palavra de Deus que rege a todos. Este é o presbítero da misericórdia, o presbítero que é chamado a fazer o bem, a curar as feridas da alma. Bem-vindo, padre Douglas, em nossa comunidade sacerdotal, desejando uma missão muito abençoada junto ao povo de Deus, de nossa diocese. Queridos irmãos e irmãs, sobre todos, invoco a bênção de Deus e a Virgem Maria interceda por vós e vos abençoe. Até a próxima oportunidade. Meu abraço.